Olá pessoal tudo bem? Vocês sabem que tanto eu como a Fátima nós gostamos de viver de forma saudável. Isso vem tanto com alimentos e os complementos que escolhemos para nos nutrir e também quanto aos exercícios físicos que sempre praticamos ao longo de nossas vidas. Pois mesmo conhecemos recentemente uma médica muito especial, muito simpática, que batalha nessa área de longevidade, longevidade saudável. A doutora Priscila Sobral é médica, cardiologista, com 15 anos e formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela fez pós-graduação em medicina integrativa e longevidade saudável. Sempre recebemos orientação na busca de viver confortável dentro do nosso corpo e mente. Agora a doutora Priscila veio nos conhecer e a gente quer que ela nos conte a experiência dela nesse universo do envelhecimento. Que prazer, doutora. Que prazer, doutora. Muito obrigada. Vamos lá, Cid. Pode fazer a primeira pergunta para a doutora? Ué. Como é que começou esse seu direcionamento profissional para o envelhecimento de maneira saudável? Bom, vamos lá. Minha formação como cardiologista mesmo, né? Cardiologista clínica. E acabei indo para o lado da imagem. Sou eco-cardiografista e minha paixão sempre foi imagem. E no meu dia a dia, né? Da imagem, eu comecei a relacionar, né? Os pacientes, a questão do estereótipo, né? Do paciente com o exame que eu fazia. E a gente sabe, né? Que algumas condições levam a algumas comorbidades, né? Algumas doenças crônicas. Só que quando você vê uma imagem, quando você vê isso na sua prática, a imagem choca a gente. E uma coisa é você saber que a obesidade vai levar a hipertensão. Eu estou, por exemplo, fazendo o exame e ouvi o som do meu coração. Exatamente. Não, é esse exame aí que eu faço, né? Com o cardiograma. E aí é muito bacana você relacionar, né? Chega uma pessoa, por exemplo, de idade, né? Com um bom perfil físico, com uma cabeça legal, que chega feliz. Eu já olho para aquela pessoa e falo assim, o eco dela vai estar bom. E na grande maioria das vezes, isso é a realidade, né? Mas no meu caso aqui, eu fui até acusado de senilidade. Isso faz parte da vida, né? Não, é um absurdo. Eu achei que não era comigo. Você falou que recebeu aqui. Mas tive que fazer todos os exames. Não, não é, doutor? É, exatamente. A senilidade faz parte aí do processo da vida, que é o processo de envelhecimento. E que bom que você está nesse processo, né? Que bom que conseguiu chegar até aí, né? E relacionando essas questões ali durante o exame, eu falei, eu não posso só ficar sentada. Meus pais também chegaram, sabia? Meu pai foi a quase 98 e a minha mãe 96. Então, já tem esse processo de envelhecimento, né, doutor? E a minha diz agora 105, 106. Então, nós vamos comemorar esses 100 anos do CIGI e muito mais. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Como ele está aí, sem dúvida nenhuma. Existe o fator genético, com certeza, mas a gente sabe que o ambiental também influencia muito. Então, os fatores sociais, ambientais, alimentação, atividade física, sono, tudo isso. O doutor, a gente sabe, né, que a informação realmente ainda é complicada em relação ao envelhecimento. Não existem muitos estudos, né? Agora que o ser humano está envelhecendo, né? Nós aqui no Brasil também estamos envelhecendo mais, né? Mas também não existe uma política voltada para isso? Já tem conhecimento sobre isso? É, os estudos, na verdade, existem muitos estudos, né? E eu acho que a gente acaba sendo um pouco atrasado, né? Mas quando a gente vai ver essa parte aí de logividade, eu acho que os estudos cada vez estão mais aprofundados, cada vez existem mais, né? A gente tem várias teorias aí falando do processo de envelhecimento. E eu adoro estudar isso, né? Hoje tem a teoria dos telômeros. Então, assim, eu acho isso fantástico. E que pena, é, que não é todo mundo que tem, né? Acesso, né? Acesso a isso, né? Então, a política pública ainda não alcançou esse nível que os profissionais estão buscando, né? É, e eu acho até que de uma maneira geral mesmo, né? Então, né, a gente aqui conversando, né? A gente acaba falando de algumas novidades, você fala, Ih, caramba, isso eu não sabia. Então, a gente está trazendo para cá, né? Algumas informações que acabam sendo novidades para muitas pessoas. E sobre a prevenção das doenças? Ainda é verdade. Essas doenças do... Pelo, existe algum remédio? O melhor remédio ainda é a prevenção? Ou seja, acabou de falar, né? Eu ainda acho que o melhor remédio é a prevenção. Mas uma prevenção real, né? Aquela prevenção de cuidar mesmo. Cuidar do corpo, do corpo físico, né? Mente, né? A parte cognitiva. Eu penso que é essa visão integrada em seu consultório, não é isso? É, exatamente. Uma visão integrativa é isso. É avaliar o indivíduo não só como o coração, né? Sentar ali como cardiologista e tratar com um anti-hipertensivo, remédio para o colesterol. Não, é entender. Por que aquela pessoa é hipertensa? Isso. Por quê? Será que você precisa chegar àquele ponto? Se a gente entra ali com umas medidas preventivas, aquele cuidado básico que a gente já falou aqui várias vezes. A questão de se alimentar bem, ter uma rotina boa, atividade física, um sono adequado, relações sociais, né? Isso é muito importante. Então, de repente, a fé, carinho, fé. Então, isso é muito importante, né? E aí, de repente, não vai chegar àquele ponto que precise de um tratamento específico. Ok, ok. Pelo que eu entendi, então, doutora, tanto o atendimento como o tratamento na sua clínica, eles são personalizados. As pessoas são tratadas como indivíduos, né? Não como uma... É porque, às vezes, eu acho que como existem doenças em comum, tem históricos de idade... É igual para todo mundo. Não, exatamente. Lá eu tento fazer algo bem diferenciado mesmo. A ideia da clínica foi essa. Fazer um atendimento diferenciado, personalizado e individualizado para aquela pessoa que está ali. E eu acho que é o grande diferencial lá. Então, a pessoa se sente acolhida. Eu tento fazer de uma maneira mais intimista. Essa que é a verdade. Eu chego lá, você já me pediu alguns exames, eu já levo esse resultado. E daí, a partir daí, que começa o tratamento ou a prevenção, se for o caso, né? Isso, aí você vai chegar lá. Geralmente é assim. Você chega lá, você vai passar ali pela minha nutricionista. Ela vai fazer toda uma avaliação física em você, com medidas, bimpedância. Vai fazer toda uma avaliação nutricional, né? Porque aí, depois, ela vai preparar mesmo uma dieta de acordo com o seu objetivo, com o seu interesse. E depois, você vai para a minha sala. E ali é onde a gente vai fazer mesmo a consulta. Eu vou entender as suas dores, os seus desejos. Vou traçar ali toda a nossa conduta. E dessa forma que a gente havia falado. Dessa maneira bem integrada mesmo. Avaliando o organismo como um todo. Bem, doutora. A senhora é membro da Sociedade Brasileira de Uquicidade, né? Bacana. Bem como da Sociedade Brasileira de Menopausa e Andropausa. É, peraí. Vamos por partes, né? Porque são três assuntos muito interessantes. Três áreas intimamente ligadas. Mas elas estão muito íntimas da questão hormonal, não é isso? É, exatamente, né? E como é que a gente lida com isso? Eu estou te sentindo até calor. É só te falar, né? É, bom, vamos lá. Acabou que eu entrei nisso. Às vezes a pessoa fala, mas o que tem a ver a cardiologia com a questão hormonal, né? E a obesidade. Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque o cardiologista está ali tratando síndrome metabólica, que é o quê? A síndrome metabólica é a hipertensão, o paciente hipertenso, o diabético, colesterol alto, obesidade, aumento da cintura abdominal, aumento da gordura visceral. Isso tudo faz parte da síndrome metabólica. E cada vez no ambiente com o coração, né? Exatamente. Então, quer dizer, o cardiologista está ali tratando. Só que, a partir do momento que ele está tratando, né? Ele tem que pensar na prevenção. E é isso aí que eu tento fazer. Além de tratar, é claro, né? Que eu trato os pacientes que precisam ser tratados. A gente está falando como que a gente pode prevenir isso, né? E não tem como a gente manter um metabolismo equilibrado, bem tratado, se a gente não pensar nos hormônios. Então, os hormônios são peças-chave mesmo para esse equilíbrio metabólico. Se não for uma doença que veio por questões genéticas, né? Uma boa parte delas é por falta de cuidado. Pode ocorrer isso? Com certeza. Principalmente, né? Aqui, como a gente está falando das doenças cardiovasculares, a gente sabe que a grande maioria delas são preveníveis. A gente tem como evitar. A grande maioria, né? É o maior prato que a gente faz na sua vida. Exatamente, né? E aí você falou da questão genética. Hoje, a gente já estuda muito a epigenética. Que é que a gente consegue modificar a genética. Isso é fantástico. Maravilha. Quando a gente estava falando aí da questão dos estudos hoje, então a gente já consegue mudar a questão genética através aí do nosso dia a dia, né? Dos fatores ambientais, dos nossos hábitos. E isso é sensacional. Doutor Zé, qual é o tipo de paciente que te procura lá no consultório? Bom, hoje eu estou atendendo todos os tipos de pacientes. Desde jovem mesmo, adolescentes, né? Meu nicho maior mesmo é ali o paciente depois dos 35, 40 anos e até aí de mais idade mesmo. De 96 também. De 96 anos. Então eu já posso ir lá, então. Com certeza. Sempre bem-vindo, né? A gente está melhorando muito esse campo da gerontologia, né? Então acho que hoje a gente está estudando muito isso. Então quer dizer, é claro que está aberto para você. 96 anos é um prazer. É, mas para chegar lá vai ser difícil. Tem escada. E aí você diz, está brincando, está de brincadeira. Isso faz parte da entrevista. Então tá bom. Só para estar concluindo essa pergunta que ele fez, quando eu fiz a pergunta eu queria dizer que as pessoas não estão indo mais no consultório só quando já estão na iminência de ficar muito grave, de doenças sérias. Hoje já se tem consciência. É uma iminência preventiva. Ótimo, ótimo. Já existe isso, assim. Acho que isso está mais difundido, com certeza. E se no decorrer da consulta a senhora descobre, então, que os pacientes estavam além do seu tratamento, alguma coisa muito mais grave, como é que você age? Com certeza, acontece muito, né? Até porque quando chega lá eu faço uma triagem. Então, quando eu começo aquele atendimento integral e olho o paciente, se me embaixo completo, muitas vezes eu acabo encontrando algumas coisas mais sérias, mais importantes. E se não estiver ali dentro do meu tratamento, eu vou encaminhar para o colega médico, especialista, naquele assunto. Sem dúvida. E hoje eu acredito muito nessa questão do médico da família, que cuida da família. Como eu faço aquele atendimento integrativo, como eu olho o indivíduo como um todo, eu acabo cuidando muito das famílias. Eu sempre falo que eu quero ser aquela médica que você chama de minha, a minha médica, né? Que olhe ali você de uma maneira geral. E aí o cuidado do marido, isso acontece lá na prática, né? As mulheres, geralmente são as mulheres que procuram, e aí acabam levando o marido, os filhos. E isso eu acho que é muito importante, a gente resgatar isso, né? O médico da minha família, o médico que eu confio. E quanto mais cedo acontecer, quanto mais rápido a prevenção, é só manutenção, né, doutora? Com certeza, eu acho que é isso que a gente está atacando. Aquele ano que não chegue ao estado da doença. As mulheres têm sintomas bem conhecidos na fase da menopausa, né? E o homem também tem muitos desafios na andropausa? Com certeza. Com certeza. Os homens também passam por isso, né? De repente, não é tão marcante quanto a menopausa na mulher, né? Os sintomas, geralmente, eles vêm de forma mais lenta, gradual, no decorrer da idade. Geralmente, aí, a partir dos 40 anos, você já tem dequemia hormonal. Em alguns homens, isso acontece até um pouco antes, de forma precoce, né? E até se tiver algumas outras intervenções, por exemplo, uma obesidade, uma diabetes. Isso pode acontecer. E a partir dos 50 anos, isso acaba ficando mais... E a pessoa sente o quê? Como é que ela vai saber se está ou não na... Geralmente, o homem, ele começa com uma queixa de fadiga. Ele começa a ficar mais indisposto. Ele sente que ele não está dormindo bem, que acorda cansado no dia a dia. Eu joguei tênis até os 89. Você é fora da curva. Quer dizer que eu não tenho curva? Isso aí é de uma maneira geral, né? Exatamente. Então, assim, são sintomas que não são para todo mundo. Mas, quando acontece isso, né? O homem já pode ficar ali, né? Sinaliza. Já tem que esperar. Mudança de humor. E aí, por exemplo, a pessoa que está acostumada a fazer uma atividade física, ele pode sentir uma perda da performance física. Aí, começa a sentir perda da performance sexual. Então, isso vai aos poucos. Não é algo, assim, tão agudo como acontece com uma mulher. Mas, então, o motivo de eu não querer viajar é do pausa, tá vendo? Cobrir agora. Que bonitinho. Tá bom, Cid, tá bom. Doutora, vamos, então, para a nossa última pergunta. Quais são os trocamentos que é a sua clínica viabresa? Bom, vamos lá. Bom, eu trato, né? Essa maneira, essa forma integrativa, avaliando bastante e conduzindo o paciente bem na parte nutricional dele, né? Toda a consulta metabólica comigo e níveis hormonais também. Então, eu faço tratamento hormonal para aquele paciente que precisa, aquele paciente que tem indicação, né? Além do tratamento com injetáveis, também eu faço lá, né? De acordo com a necessidade de cada paciente. Então, tratamento de injetável para suplementação, para reposição, por exemplo, de ferro, vitaminas, minerais, aminoácidos. Muito legal, né? Muito mais além da consulta, né? Não, com certeza, né? E aí o paciente já sai tratado. Injeção, assim, na barriga, tem também? Tem. Fala inscrição, gente. Falou em injeção, já fico com medo. O tratamento injetável, ele acaba sendo muito eficaz, muito eficiente, porque você não tem perda. Os resultados chegam logo. Os resultados são muito rápidos, exatamente, sem as perdas, né? Pelo tubo digestivo, então é um tratamento muito eficiente. Sim, vamos nos despedindo do pessoal, então? Vamos sempre. Vamos lá. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite, adorei. Muito obrigada por poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? De como eu tento ajudar as pessoas que me procuram. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Nós gostamos muito da consulta. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, muito simpática. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito bacana a sua especialidade de cardiologista, é tão importante, né? E também esse lado especial de cuidar, né? Todas as questões do envelhecimento de maneira saudável é um presente para a sociedade. Parabéns pelo seu desenvolvimento. Eu, por exemplo, fui prejudicado logo... Vai fazer consulta, né? Dez anos. Eu fui fazer o exame médico, né? E o coração disparou. E aí já te deram o diagnóstico. Aí, não, né? Você não pode fazer exercício nenhum. Pronto. Tá vendo? Ainda bem que você não foi obediente. Ainda bem que... Quer dizer... Se você estivesse lá, não ia acontecer isso aí. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Você iria levar criança? Não, não. Não pode ser soneta. Mas, então, a medicina evoluiu muito também. Com certeza. Com certeza, né? De todos os exames, né? A gente, cada vez, se aprofundou. Muito, muito. Então, tchau, pessoal. Então, tchau. Bem, como da Sociedade Brasileira de Menopausa e Andropausa, meu Deus. Bem, vamos... É claro, eu não entendo disso mesmo. É, linda, Andropausa, porque você já é. É, linda, Andropausa, porque você já é.